Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo agora aqui mais rápido pra vocês, aquele vídeo aqui no final do dia, sem muita firula, mas eu tô aqui com a camiseta do Curiosity, tão vendo ele aqui, ó, e tá vendo ele aqui, ó, ele tá aqui olhando pra você, ó. Curiosity tá lá também porque eu vou falar nesse vídeo sobre a tempestade marciana, tá? Então, vão lá, spacetodaystore.com, o link tá sempre na descrição, e as notícias não são muito boas, na verdade, são boas por um lado, péssimas pelo outro. A tempestade marciana acabou de ser reclassificada como uma tempestade de alcance global, ou seja, ela está circulando todo o planeta Marte. De uns dias pra cá, aliás, desde a última vez, né, que a gente falou sobre a tempestade marciana até agora, ela ficou maior, ela ficou mais espessa, e ela tá cobrindo todo o planeta. Para o rover Opportunity, isso é terrível, daqui a pouco eu vou atualizar as informações do Opportunity pra você, porque ele depende dos painéis solares, e o Sol não está chegando nos seus painéis, ou seja, ele não está funcionando. Para o Curiosity, isso não é lá muito preocupante, porque o Curiosity usa sua pilha nuclear, não usa energia solar para se movimentar, mas a tempestade está cada dia pior no planeta Marte. O Curiosity, ele fez uma medida de um negócio chamado TAU, T-A-U, que é, na verdade, a, digamos assim, a espessura da névoa de poeira que cobre o planeta. E dentro da cratera Gale, esse TAU está com o número 8, tá, é o maior já detectado pelo Curiosity desde que ele está explorando o planeta Marte. De acordo com as medidas feitas pela NASA, quando eles tiveram chance, o TAU acima do rover Opportunity está em 11. Isso aí quer dizer que é muito espesso, o céu está praticamente escuro acima do rover Opportunity. Uma coisa interessante pra falar é que o Curiosity chegou lá em Marte em 2012, e a última grande tempestade que teve em Marte, dessas de circular o planeta todo, aconteceu em 2007, ou seja, é a primeira vez que o Curiosity está tendo a chance de testemunhar, digamos assim, esse tipo de fenômeno que acontece no planeta Marte. O Opportunity já passou pela de 2007, ele acabou sobrevivendo e o Curiosity não estava lá. E isso é muito interessante porque o Curiosity vai poder estudar as partículas de poeira que estão suspensas no ar. Ele não tem muito problema, como eu falei, ele continua trabalhando, as câmeras vão fazendo as imagens, vocês estão vendo que as imagens estão ficando mais escuras, as sombras estão diminuindo, essas são as características que a tempestade está tomando conta do planeta. E o Curiosity vai poder agora captar, lembra que o Curiosity tem aquelas válvulas, né, do lado do rover ali, então ele vai poder abrir, vai poder captar essa poeira de alguma maneira, e ele vai poder fazer análise dessa poeira. Isso aí é muito importante para os cientistas poderem entender do que é formado realmente essa poeira e tudo mais. Os cientistas, eles não têm a menor, assim, não têm resposta para quase nada, tá, quanto tempo vai durar ainda, isso aí eles não têm ideia, porque não dá para realmente, não dá para saber. O único problema, assim, digamos, a notícia triste, é que ela vem engrossando com o tempo, e ela pode engrossar mais, ou ela pode dissipar, mas até agora ela não mostra indícios algum que ela irá se dissipar. Essas tempestades que acontecem em Marte, embora a última que a gente tenha tido global tenha sido em 2007, antes teve em 2001, depois a gente teve na década de 70, com as sondas Viking, estavam lá, teve tempestade dessas também. Então, assim, é uma coisa, é um fenômeno relativamente comum que acontece em Marte, principalmente no hemisfério sul e durante a primavera e o verão. Por que o que acontece? O planeta, nessa época, porque muita gente pergunta, né, como que tem uma tempestade, se Marte não tem atmosfera, se Marte não tem vento, nada disso. Primeira coisa, é um erro, porque Marte tem, sim, atmosfera. Segundo, Marte tem vento também. E o que que acontece, no caso dessas tempestades, que acontecem nessa época, primavera e verão, no hemisfério sul, é que, como o planeta está mais perto do Sol, à medida que a atmosfera esquenta, geram-se mais ventos pelo contraste de temperatura na superfície em diferentes locais. E isso acaba mobilizando essas partículas de poeira de diferentes tamanhos. Você tem desde um pó parecido com um talco até partículas maiores, como partículas de areia. Então, tudo isso acaba ficando suspenso. Outra coisa que ajuda também é que o dióxido de carbono que fica congelado em Marte, quando está verão, ele começa a derreter. E isso, ele vai para a atmosfera, ele sublima, né, ele vai para a atmosfera, e ele deixa a atmosfera mais espessa. Isso causa um aumento na pressão atmosférica também e ajuda a suspender essas partículas no ar. Para vocês terem uma ideia, as nuvens de poeira em Marte, elas podem chegar a 60 quilômetros de altura. Ou seja, realmente é, são nuvens, assim, de tamanho respeitado, né. Então, é isso que está acontecendo lá. E as atualizações do Portunit, quais são? Os engenheiros do JPL, que é o pessoal lá que tenta fazer contato, e está tentando fazer contato de todas as maneiras. O último relatório que tem é do dia 19 de junho, eles tentaram fazer contato com o Rover, o Rover continua não respondendo, eles não têm contato nenhum. Eles fizeram, eles chegaram a fazer uma análise lá do Rover, e eles disseram que as baterias e os componentes eletrônicos do Portunit ainda podem ter calor ali o suficiente para poder funcionar. Mas eles disseram o seguinte, que um contato com o Portunit, nós só vamos conseguir depois que o céu limpar em cima do Rover. E aí, mas eles não vão parar, né, eles vão continuar tentando fazer contato com o Rover, mas um contato mesmo, eles acreditam que só vão conseguir depois que o céu limpar. E o grande problema é que eles não fazem ideia quando isso vai acontecer. Eles não sabem quanto tempo ela vai durar, ela pode se dissipar agora, pode se dissipar depois, ela pode durar 10 dias, 20, 1 mês. Eles não têm ideia. E quanto mais tempo fica nessa situação, a situação do Portunit vai piorando, porque, por enquanto, hoje ainda, ele ainda tem um pouco de calor ali para poder se sustentar. Mas com o passar dos dias, ele vai perder esse calor, porque está ficando muito frio aonde ele está. E com esse frio, ele vai acabar congelando tudo e depois, muito provavelmente, ele não vai ligar. Ou seja, as notícias para o Opportunity não são lá as melhores para a gente ter que ouvir, porque a tempestade ganhou o caráter global. Ela está circulando todo o planeta Marte. É isso que é importante vocês terem em mente, então, o que está acontecendo no planeta. Digamos assim, o boletim meteorológico de Marte é esse. A tempestade piorou, engrossou, cobriu todo o planeta. Isso, por oportunidade, é terrível. E o Curiosity está lá. Aí, será que tem problema isso para o Curiosity? Bem, para o Curiosity, eles falaram assim, não tem problema, ele continua funcionando, numa boa, tal, porque ele é movido a pilha nuclear. Porém, para as câmeras do Curiosity, isso aí pode dar algum problema, sim. Está óbvio, né, que se acabar acumulando muita poeira e tal, se depender do tamanho dos grãos, pode causar alguma coisa, mas, de maneira geral, o rover continua funcionando, só as câmeras que podem sofrer. O pessoal pergunta se tem rajada de vento que pode virar o rover e tudo mais. Não, não tem isso, tá? Quanto a isso, eles estão seguros, porque, na verdade, toda essa poeira, ela está suspensa na atmosfera. Imagina que ela suspendeu inteira, como se fosse tempestade de areia que a gente vê nos desertos aqui da Terra. Então, você não tem ali o vento passando muito rápido a ponto de suspender. Aquilo lá que a gente viu no perdido em Marte, né, que vira as estações e tudo mais, aquilo lá não tem quando tem em Marte. Isso são Dust Devils, né, que são bem localizados e tipo redemoinhos, né, que correm. Mas, na situação atual, não, o que você tem é a poeira mesmo tomando conta do planeta inteiro. e isso que é terrível, tá? Então, essa é a situação de momento no planeta Marte. Existem, vocês, se vocês procurarem fotos de astrônomos amadores, muitos estão fazendo fotos de Marte e você vai ver que Marte está virando uma bolona laranja. Você não consegue ver feição nenhuma. Marte, normalmente, quando você vê no telescópio, você vê uma região mais clara, uma região mais escura, a Elas, a Relas, a Bacia de Relas, você vê, a Arábia Terra, também você consegue ver. Dependendo do poder do telescópio, você vê a região de Tarsis, que são dos vulcões e tudo mais. E agora, as imagens que os amadores mandam é uma bolotona laranja, tá? Não tem absolutamente nada. É uma bolotona laranja sem nenhuma feição característica ali, o que chama muita atenção para quem está acostumado a ver fotos do planeta Marte. Então, essa é a situação de momento. Quando tivermos mais notícias sobre como está a situação em Marte, a tempestade, se ela dissipou ou não, se ela piorou ou não, esse tal aí é uma medida muito importante, o curioso está fazendo essa medida, dentro da cratera gay está 8 e fora, lá onde está o Opportunity, está em 11. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, atualizando sobre a situação meteorológica, meteorológica no planeta Marte. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like e nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui. e aí e aí e aí Tchau, tchau.